Eu disse, esconde-me na fenda, Senhor. Por volta daquele momento, do meu lado, ali veio um pequeno vento se movendo através dos arbustos. Se moveu exatamente adiante, vindo exatamente do meu lado, um pequeno vento se movendo, foi através do bosque. Eu permaneci ali. Algum dia, Deus somente sabe exatamente aonde ou quando. Toda a roda da vida mortal parará. Então, eu irei habitar no Monte de Sião. Algum dia, além do alcance da visão mortal. Algum dia, Deus somente sabe exatamente aonde ou quando. O que irá suceder? Ele parará todas estas pequenas rodas que estão girando. Todas as rodas da vida mortal pararão. Então, nós iremos habitar no Monte de Sião. Desce, doce carruagem. Vindo para me levar ao lar. Desce, doce carruagem. Vindo para me levar ao lar. Se você chegar ali, antes de mim. Vindo para me levar ao lar. Diga ao irmão Bosworth e a todos os meus amigos também. Somente vindo para me levar ao lar. Agora desce. Ela descerá rapidamente algum dia e me levará para cima. Toda a árvore estará em chamas. Os anjos de Deus e a carruagem de fogo. Desce, doce carruagem. Vindo para me levar ao lar. Um destes dias, um destes dias nas partes mais baixas das horas da minha morte, eu o espero vir. Correto. Eu olhei do outro lado do Jordão. E o que eu vi? Vindo para me levar ao lar. Como o velho Elias olhando do outro lado do Jordão. Um grupo de anjos resplandecentes. Vindo me procurar. Estavam vindo para me levar ao lar. Desce, desce bastante. Doce carruagem. Vindo para me levar ao lar. Desce, doce carruagem. Vindo para me levar ao lar. Senhor Jesus, o bendito cocheiro desta carruagem. O piloto sobre o velho barco de Sião, o bote da vida. Movendo-se através do edifício, falando, sua presença está aqui. O mesmo Espírito Santo que o ressuscitou do sepulcro está aqui.